Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! O Sara, como é que tal aí? Adé, Alex Sander! Alex Sander! Alex Sander! Peraí que tu vai pra frente A lá de Sanders Cadê ele? Vê o lau Ó se é em volta Talvez Calvez 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 Cal же É Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?